Bom dia, com muita alegria para o Gui e para você aí de casa. O assunto hoje é colágeno, ter as unhas fortes, o cabelo bonito e a pele sem flacidez. Hoje eu vou te contar alguns segredos da alimentação para melhorar a sua produção de colágeno natural. A grande verdade é que não adianta você tomar um suplemento de colágeno se você não tem dentro do seu organismo as matérias-primas para a formação natural do colágeno. A matéria-prima mais importante é a vitamina C e também as proteínas. Consumindo as frutas cítricas, como o limão ou a laranja, você estará dando ao seu organismo a vitamina C que ele precisa. Ponto 2 são as proteínas. Todas as nossas refeições devem conter fontes de proteínas. Ovos com a gema, viu? Frango, carne de boi, todos os tipos de proteína são bem-vindas e devem estar presentes na sua alimentação se você quer aumentar o seu colágeno. Agora, a dica mais importante, número 3, é incluir na sua vida o caldo de ossos. Você já ouviu falar? O caldo de ossos é feito com o pé de galinha, de frango mesmo, cozido com água e você vai fazer como uma geleia, uma receitinha caseira em casa. E essa geleia de pé de galinha, você vai usar ali 100ml todos os dias. É um colágeno natural que você está incluindo na sua vida. Faça na sua casa vitamina C, proteínas e o caldo de ossos. Depois você me conta. Música Música